Olá, boa noite, eu sou Marcela Matos, falo direto do Salão Verde da Câmara dos Deputados, onde amanhã, enfim, será votada a denúncia contra o presidente Michel Temer. Ao meu lado, o vice-líder da oposição, deputado Silvio Costa. Tudo bem, deputado? Tudo bem, Marcela. Estou trabalhando muito para amanhã. Deputado, o senhor tem essa atuação aqui na Câmara de sempre trabalhar bastante. Ano passado, o senhor trabalhou contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Esse ano, o senhor está aqui, quem diria, brigando com o PT em relação a essa denúncia contra o presidente Michel Temer. Explica o que está acontecendo. Marcela, você é uma jornalista muito competente, muito inteligente, já começa tentando fazer uma intriga minha com o PT. Não é verdade que eu estou brigando com o PT. Estou defendendo uma tese. Qual é a tese? Veja, nós da oposição, nós não temos os 342 votos. A única força que a gente tem é a força do não. Qual é a força do não? É amanhã a gente não dá presença, não dá quórum. Se a gente não der presença, a turma de Michel Temer não vai conseguir os 342. Não conseguindo, a gente não vota. Não votando amanhã, Michel Temer vai ter que se explicar o Brasil porque não votou. Aí não vota na outra semana, não vota daqui a um mês. O que eu estou defendendo, se depender de mim, é a gente não votar nunca. Aí alguém pergunta, mas você não está preocupado com o país? Estou? Quem está administrando o país é Henrique Meirelles. A única coisa que Michel Temer faz é correr atrás de voto, manhã, tarde e noite. E ainda lancha com os deputados atrás de voto. Então, o país não será prejudicado. O que a gente não pode é o seu exato com o seu. Agora, uma ala do Partido dos Trabalhadores defende justamente a tese do governo que tem que dar quórum, tem que vir votar. Por que há esse movimento de atender, querendo ou não, por um lado, esse pleito do governo? Por que eles querem dar quórum? Olha, Marcelo, a ala que está defendendo, que dê a presença, eles têm o seguinte argumento. É que os deputados amanhã seriam constrangidos, vocês da mídia iriam transmitir ao vivo e os deputados seriam constrangidos. Ora, mas em qualquer momento que votar, eles também serão constrangidos. O que pode amanhã é a gente dar uma vitória consagradora no Michel Temer. A oposição é que tem a força de ter uma grande vitória amanhã. E a vitória para a oposição é justamente não votar? Claro, é a vitória para o país. 81% do país quer tirar Michel Temer. Então, qual é a minha tese? É não votar. Pode ser que haja uma denúncia da Procuradoria. Pode ser que haja uma delação de Eduardo Cunha, uma delação de Funário. Pode ser que haja o imponderável e Michel Temer, em algum momento, tenha alguma dignidade e até renuncie. Ou então, se ele passar três meses sangrando, ele vai passar três meses se explicando ao Brasil. A oposição hoje dá o jogo aqui. Se realmente a denúncia contra o presidente for a voto, a oposição considera que já perdeu, não tem solução? Olha, a oposição, na minha opinião, tem 190 votos duros. Ou seja, aquele povo que já decidiu votar contra Temer. Este povo, nós somos 190. Se nós não dermos presença, eles só conseguem chegar a 1513. Mas não vão conseguir, porque ainda tem uns 40 indecisos. Eles hoje só têm 285, 290 votos. Então, ninguém tem uns 342 votos. Então, o problema é que é o governo que tem que botar o coro. Não é a oposição. A oposição tem que cobrar de Temer que saia do governo. O senhor acompanhou bastante, de perto, o processo de impeachment contra o presidente Dilma Rousseff. Um ano depois, temos aqui, novamente na Câmara, um processo contra um presidente da República. Como o senhor analisa todo esse contexto político aqui no Brasil? Isso, de qualquer forma, não é bom, né, deputado? É lamentável que o Brasil tenha chegado a esse ponto. Já a presidente Dilma foi tirada do poder por uma coisa chamada pedalada fiscal, que o presidente Lula tinha feito, que o Fernando Henrique tinha feito. Esse foi o argumento para tirar a presidente Dilma. Hoje, esses mesmos que tiraram a presidente Dilma, eles viram uma gravação de Michel Temer fazendo a obstrução de justiça, falando de uma mala, de um dinheiro, procura em Rocha Loures. No outro dia, Rocha Loures aparece uns 500 mil. E esse povo quer que Michel Temer continue no poder. Seria a oficialização da corrução. É lamentável que isso esteja acontecendo com o Brasil. Mas nós não podemos premiar a corrução. Nós temos que tirar, o Rodrigo Maia assume. E aí, ele vai ter que se defender na justiça. Na verdade, Marcelo, o que está acontecendo é o seguinte. Michel Temer, ele não está preocupado com o país, não. Está preocupado com o foro privilegiado. Porque ele sabe que, efetivamente, se ele cair, ele vai para a primeira instância. Essa é a grande questão. É, de qualquer forma, se a Câmara não aceitar essa denúncia, ele pode ser investigado ao fim do mandato. Em 2019, ele vai ser investigado também na primeira instância. Aí, na primeira instância. Pois é. Se não inventarem aqui uma onda, que já estão falando, de fazer algum projeto aqui, colocando o foro privilegiado para ex-presidente. Certo. Tem esse papo aqui, Marcela, por parte da base do Michel Temer. Claro que ele vai ser investigado em algum momento. Então, é por isso que a gente tem que tirar o Michel Temer. Porque, se não, amanhã, a gente pode estar compactuando, se a gente não tirá-lo, com uma coisa imoral, uma coisa ilegítima. Então, efetivamente, o Brasil, essa Câmara, tem que ter sinergia com a opinião pública. Tem que dialogar, voltar a dialogar, já que 81% quer que ele saia. Ele, inclusive, só tem 5% de aprovação. Então, é claro que esse cara tem que sair. Tá certo. Obrigado, deputado. Muito obrigado pelo espaço. Obrigada. Voltamos a qualquer momento aqui do Salão Verde da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Amém.